Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt! Sim, estamos um pouquinho diferentes aqui. De qualquer forma, espero que isso não seja um problema, a gente está mudando um pouco, alterando um pouquinho as coisas. Na verdade, para ser bem honesto, a ideia de alterar um pouco a imagem do vídeo é muito mais para poder fazer a edição do vídeo e toda a informação, o display de informação, da forma mais simples, tranquila possível. Minha mão agora consegue aparecer, então eu consigo fazer uso mais de gestual, não é esse o ponto, de fato. Mas facilita demais aí na edição e acaba ajudando a comer mais um pedaço do trabalho ali e poder justamente ser mais eficiente, absorver mais informação e dar para vocês coisinha mais mastigada, de um jeito mais tranquilo ainda, tá? Hoje a gente vai... Qualquer comentário, dica, sugestão do que vocês acham que eu posso fazer com relação ao visual, estou sempre aberto a receber críticas, dúvidas, sugestões e por aí vai, tá? De qualquer forma, hoje a gente vai falar da Mitre. Como vocês podem ver aqui na lateral, não vou apontar porque eu não sei qual é a lateral ainda, ainda estou decidindo, tá? Mas a operação é uma operação de construção civil, localizada ali na cidade de São Paulo, eles só operam em São Paulo, de média e alta renda. Isso, super positivo no que a gente vinha comentando com relação à capacidade de repasse do preço, a gente vai ver isso aí nos números, tá? Aqui a gente vê uma continuidade do que foi visto no IPO, que eu tenho aqui embaixo no comentário do canal, ali tem disponível o vídeo do IPO. Eu gosto de consistência, então esse lance de eles terem uma continuidade do que eles já vinham fazendo e vinham pregando, é ótimo, tá? O preço, seguindo o setor, tá? Então, ridiculamente descontado, como a gente pode ver na tela, tem uma queda considerável recentemente, não faz qualquer sentido, o que é completamente, justamente descasado da operação não financeira, que a gente vai ver logo mais, tá? A gente vai direto, então, para o do Dildjins. Quando a gente olha os lançamentos, a gente vê um crescimento nos lançamentos, tá? Isso atingindo ali um montante relevante. Isso dá 34% do total lançado em 2019, tá? O trimestre, e isso daí é relevante por quê? Porque 2019 era aquele último ano pré-pandemia, tá? Adicionando a prévia operacional do terceiro trimestre de 2021 deles, que já saiu, a gente tem os nove meses de 2021, com 92% dos lançamentos feitos no ano inteiro de 2019. Então, a gente está aí quase praticamente garantido de ter aí um segundo, um 2021 consideravelmente maior do que 2019 no que tange de lançamento. Na tela, os lançamentos do trimestre, para dar um pouquinho mais de cor, tá? É, pausar para quem quiser, tá? As vendas com evolução bem positiva, vale levar em consideração, tá? Que a gente tem ali o segundo trimestre de 2020 com lockdown, então, aquele crescimento mais vultuoso ali não deve ser levado a ferro e fogo, dado aquela pausa lá que você não conseguia, por exemplo, ter stand de venda e por aí vai, né? Nove meses de 2021, com 91% das vendas de 2019, novamente por causa daquele último ano sem pandemia, tá? Eu vejo a evolução como muito positiva. Quando a gente olha o VSO, a gente vê ele consideravelmente estável, é um delta pressionado, tá? A operação conseguindo repassar o aumento do INCC nos preços, tá? Pelo menos até o segundo trimestre de 2021. Então, esse VSO versus uma capacidade ali delta pressionada de repasse do aumento dos preços é algo bem positivo para a operação como um todo. A gente vai ver isso daí refletido no operacional financeiro, tá? Quando chegar ali no financeiro. O estoque consideravelmente pequeno, tá? Considerando o tamanho da operação, eu vejo como muito positivo, tá? Essa dinâmica que evita perdas, então eu não fico ali com imóveis parados que podem perder valor à medida que o tempo passa. Isso comentado desde o IPO, esse estoque um delta menor ali, tá? A consistência da gestão é algo muito positivo. Então, a manutenção dessa prática de manter o estoque menor é algo que eu vejo como muito interessante. Vale pontuar, tá? Que a gente vê aí um aumento de 25% nesse estoque quando eu pego ali o terceiro trimestre de 2021. Não preocupa, mas é algo para observar, tá? É um aumento em cima de uma base muito pequena, mas não deixa de ser um aumento considerável. A receita operacional líquida vem com forte crescimento, já atingindo 80% da receita operacional líquida do ano de 2019, em seis meses de 2021. Vale lembrar que isso daí não inclui o terceiro trimestre, porque o terceiro trimestre é prévio operacional, não tem receita operacional líquida, tá? Com margem bruta em 34,8%, seis meses de 2021, versus 34,4% no ano de 2019, mostrando a clara capacidade de repasse do preço para o cliente final. Algo que a gente vê citado e comentado aqui no canal inúmeras vezes, que é aquela questão de o fato de estar mais vinculado à alta renda auxiliar nesse processo, tá? O lucro líquido vem positivo, mesmo considerando o TRS, tá? Então, assim, não é propriamente algo que eu quero me alongar aqui, tá? O efeito é não caixa, não me incomoda, não vou aprofundar. O mecanismo, quem tiver curiosidade na teleconferência, eles explicam um pouco mais, tá? Não acho que é o que vale a pena perder tempo aqui. A operação com forte caixa líquido, o que justamente permite eles, como comentado na teleconferência do segundo trimestre de 2021, é uma expansão mais agressiva. Então, assim, simplesmente não vejo absolutamente nada que justifique a derrocada no preço, tá? O fruto de uma leitura simplista e falha do setor é o que está causando isso na minha visão, tá? Então a galera vê um pouco de aumento de juros e acha que é o fim do mundo para financiamento, a gente não vê isso acontecendo. Aí acha que o INCC não vai conseguir ser repassado para o preço final, não é isso que está acontecendo e por aí vai. Então o ativo entra no radar, eu vou fazer possivelmente uma abertura de posição aqui, condicionado, obviamente, à disponibilidade de caixa e ao custo de oportunidade versus os ativos que a gente tem no portfólio. Então à medida que os outros ativos continuam muito descontados, eu ainda vou manter a pressão lá, tá? E aí eventualmente possível a gente venha a investir aqui, porque eu realmente gostei da operação, acho que está muito bem alinhada, bem posicionada, perfeita para esse momento no setor, desculpa a batida. Dúvida? Eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!